Caros amigos, muito bom dia! Portanto, eu neste vídeo pretendo calcular o cosseno de 2 vezes arco tangente de 4 terços. Ora bem, se eu por exemplo tivesse cosseno, cosseno do arco tangente de 4 terços, a coisa aqui seria muito mais simples. Porquê é que seria muito mais simples? Porque eu transformaria este arco tangente de 4 terços num arco cosseno de qualquer coisa. E dada a circunstância, depois de ter um cosseno de um arco cosseno, portanto, eu digamos que tenho aqui a expressão analítica de uma função após a sua inversa, isto quer dizer, se eu tiver um f após f menos 1 de x, isto vai me reproduzir x. E portanto, é, digamos, tendo isto em consideração, que eu vou resolver o problema. Mas o facto, o facto, é que eu aqui no meu problema não tenho arco tangente de 4 terços. O que eu tenho mesmo é que um 2 que multiplica por arco tangente de 4 terços. Portanto, como é que eu vou resolver isto? Teremos, então, que nos lembrar desta fórmula da trigonometria, dado que o cosseno de 2x é precisamente igual ao cosseno quadrado x menos o seno quadrado x. E, então, eu estarei a encarar, não é? Este arco tangente de 4 terços como se fosse o meu x. Então, nestas circunstâncias, eu vou progredir. Eu vou obter cosseno quadrado, como estão a ver, cosseno quadrado, de arco tangente de 4 terços, fecha parênteses, menos seno quadrado do arco tangente de 4 terços. E agora, repare-se que já tenho o que eu quero, não é? Também quero legendar para o seguinte, é que eu ter cosseno quadrado, cosseno quadrado, por exemplo, de x, isto é o mesmo que ter cosseno de x ao quadrado. Portanto, eu aqui vou transformar este arco tangente de 4 terços em qualquer coisa que seja arco cosseno de qualquer coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer arco tangente de 4 terços igual, digamos, a um x. A um x. Isto vai-me significar, precisamente, que a tangente de x é igual a 4 terços. E, neste momento, eu também preciso de me lembrar que a restrição principal da tangente é, precisamente, o intervalo que vai de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Quer dizer, a tangente, não é? Para ter o inverso, só me pode funcionar, isto não é, a restrição principal, não é? Um intervalo que vai de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, aberto. E será qualquer coisa como isto que eu aqui vou desenhar. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. E para que é que eu estou a fazer isto? Porque, se a tangente de x é igual a 4 terços, repare-se que só poderei estar a trabalhar no intervalo, não é? No intervalo que vai de 0 a pi sobre 2. Eu só posso mesmo estar a trabalhar no intervalo aberto que vai de 0 a pi sobre 2. E porquê? Porque a tangente está-me aqui a dar 4 terços que é positivo e positivo só poderá ser para aqui. Pronto, tudo bem até aqui. Já temos a consciência, não é? Que o quadrante é o primeiro quadrante. Então, eu deposito a tangente de x. Eu deposito a tangente de x. Eu facilmente vou calcular, digamos, o cosseno de x. Como é que eu o calculo? É preciso também saber esta fórmula, não é? Que 1 mais tangente quadrada de x é precisamente igual a 1 sobre o cosseno quadrado de x. Ou seja, isto quer dizer que 1 mais 4 terços ao quadrado e também não é difícil de ver que 4 terços ao quadrado 4 ao quadrado dá 16 sobre 9. Há de ser igual a 1 sobre o cosseno quadrado de x. Simples. Ora bem, também isto vai me querer dizer que 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 16 dá 25. 25 nonos. Uma maneira, digamos, rápida de fazer esta conta. Aliás, 1 é 9 nonos. 9 nonos mais 16 nonos, claro, que dá 25 nonos. Isto há de ser igual a 1 sobre o cosseno quadrado de x. Ou seja, o cosseno de x ou o cosseno quadrado de x há de ser igual a 9 25 avos. O que é fácil de entender. Pelo que o cosseno de x e dado que estamos no primeiro quadrante o cosseno de x há de ser igual à raiz quadrada de 9 25 avos. Ou seja, há de ser a raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então, vamos lá. Se eu sei neste momento que o meu cosseno de x 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 é igual precisamente a 3 quintos isto quer me dizer que o meu x o meu x o meu x o meu x é precisamente igual ao arco arco cosseno igual ao arco cosseno até podemos dizer arco cujo cosseno estão a ver? Arco cujo cosseno é 3 quintos é 3 quintos quer dizer eu tenho duas maneiras de expressar o x esta esta sendo x igual ao arco cosseno de 3 quintos ou sendo x igual ao arco tangente de 4 terços quer dizer estes valores terão que ser iguais então para o meu governo eu depois vou utilizar este porque aqui depois tenho o caso do f após f menos 1 então avançando só um pouco eu aqui nesta nesta primeira nesta aqui neste primeiro digamos elemento chamemos-lhe assim isto há de ser igual ao cosseno quadrado ao cosseno quadrado do arco arco cosseno de 3 quintos 3 quintos e agora da mesma maneira da mesma maneira interessa-me transformar este arco tangente de 4 terços num arco cosseno de qualquer coisa então como é que eu faço isso? e portanto para não haver digamos confusão eu agora vou fazer arco tangente de 4 terços igual a um y o que significa que tangente de y tangente de y isto é um 4 tangente de y é precisamente igual a 4 terços e com a tangente de y vou procurar vou procurar o seno o seno mas também se a tangente de y é igual a 4 terços isto quer dizer que a tangente de y é igual a 3 quartos 3 quartos cotangente de y é igual a 3 quartos e também agora recordando um pouco a trigonometria 1 mais cotangente quadrada de y há de ser igual é igual a 1 sobre seno quadrado de y pelo que eu vou obter por substituição 1 mais 3 quartos ao quadrado 3 quartos ao quadrado que vai dar 9 16 avos 9 16 avos como estão a ver 3 ao quadrado é 9 4 ao quadrado é 16 isto está a ser igual a 1 sobre o seno quadrado de y ou seja aqui fazendo as contas 16 vezes 1 dá 16 mais 9 dá 25 pelo que eu vou obter 25 não é 16 avos 25 16 avos que há de ser igual a 1 sobre o seno quadrado de y pelo que pelo que como é fácil de entender o seno quadrado de y o seno quadrado de y aqui há de ser igual a de que portanto há de ser igual a 16 sobre 25 como estamos no primeiro quadrante o seno de y só pode ser igual a raiz de 16 é 4 a raiz de 25 é 5 quer dizer então daqui eu tiro facilmente quer dizer estamos no primeiro quadrante o seno é positivo eu daqui facilmente tiro que y é igual ao arco arco seno de 4 quintos quer dizer outra vez é a mesma coisa quer dizer tenho duas maneiras de expressar meu y y poderá ser expresso desta maneira estão a ver y igual ao arco tangente de 4 terços assim como y pode ser expresso como arco seno de 4 quintos então poderei aqui avançar menos não é menos e tinha ali seno quadrado do arco tangente de 4 terços e agora vou obter seno quadrado não é seno quadrado de que? do arco arco seno de 4 quintos e para aquilo que eu disse isto há de ser igual porque o cosseno quadrado é digamos o cosseno do arco cosseno de 3 quintos e isto tudo não é ao quadrado menos o seno do arco seno de 4 quintos e isto tudo ao quadrado então isto quer dizer que eu aqui atendendo não é aquilo que se sabe da função composta aqui da função composta claro que se eu tivesse aqui f menos 1 após f seria a mesma coisa então eu aqui vou obter 3 quintos não é ao quadrado menos 4 quintos ao quadrado as contas são fáceis aqui dá 9 25 avos aqui dá precisamente 16 25 avos 25 avos 16 25 avos e então 9 para 16 é 7 neste caso é menos 7 menos 7 25 avos menos 7 25 avos então seria desta forma que eu resolveria este exercício é preciso ter cuidado quando aqui aparece digamos um 2 não é eu tenho cosseno de 2 arco tangente de 4 terços então meus amigos muito obrigado por terem visto este vídeo e até à próxima